Salve Família Sombinário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Split EQ da Eventide. Nas últimas semanas, vários amigos aqui que seguem o canal vêm me pedindo um review sobre esse plugin que tá sendo muito comentado aí na internet aí nas últimas semanas desde o seu lançamento. E como o nome sugere, né, EQ é um equalizador só que ele traz algo diferente, algo bem inovador trazendo a possibilidade de você usar uma única banda de frequência pra equalizar duas partes distintas do áudio. Como assim? Esse equalizador, ele separa a parte do transiente inicial de um estímulo de áudio da parte tonal, do corpo tonal desse instrumento, desse áudio. Eu vim testar desse plugin nas últimas semanas pra ver se realmente ele é útil, se vale a pena, se é só um plugin que você vai usar só de vez em quando ou vai fazer parte realmente do seu arsenal de mixagem. Pelo pouco que eu usei dele aqui, eu já vi que ele é um ótimo plugin pra você incorporar no seu dia a dia de trabalho. Ele cumpre muito bem a tarefa de um equalizador convencional mas trazendo essa função bem inovadora de você poder equalizar só a parte de transiente ou só a parte tonal do material de áudio. Isso é extremamente útil em vocais, em trilhas de bateria, guitarras, em vários instrumentos. Você pode usar isso de forma corretiva ou de forma criativa. Ele também permite que você manipule a imagem estéreo em faixas de frequência distintas, aumentando muito o seu poder em cima desse material de áudio. Você facilmente, com interface simples, com o uso prático de um equalizador paramétrico, né, paragráfico, como algumas pessoas também sugerem esse tipo de equalizador, né, que é paramétrico e tem um gráfico bem bacana na interface, né, paragráfico. De vez em quando eu ouço esse termo também. Então, ele tem essa facilidade do paragráfico trazendo essa parte de poder splitar, né, splitar a parte transiente, a parte tonal do material de áudio. Nesse vídeo eu vou mostrar vários exemplos práticos aqui, de várias mixagens diferentes que eu andei fazendo, utilizando o Splitter Queue da Eventide. Como é um plugin que traz uma abordagem um pouco mais inovadora, eu tomei a liberdade de traduzir o manual original da Eventide, tá, o manual de usuário, o guia de usuário, traduzi ele todo em português pra facilitar aí com esse plugin, que vale muito a pena você ter ele no seu setup. Eu vou mostrar o porquê, tá? Então, pra fazer o download do PDF, o link tá aí na descrição do vídeo, vai tá passando aí nos cards também, logo aí no topo do vídeo. É só clicar aí no link que eu vou te enviar no Telegram, beleza? Ok, vamos dar prosseguimento aqui. Pelo pouco que eu usei aqui, eu achei ele extremamente útil em vocais e em trilhas percussivas. Claro que ele também me ajudou muito em contrabaixo, guitarras também, cara. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos, vou explicar também a interface do plugin, os controles, apesar de eu disponibilizar um manual em português pra você baixar e estudar aí no seu computador, eu vou explicar aqui no vídeo também, tá? Primeiramente, eu vou mostrar o que ele fez aqui num vocal aqui de uma música, eu vou dar o play aqui pra você ouvir o material de áudio, pra você se familiarizar, em seguida eu vou mostrar o que eu fiz nesse vocal com esse equalizador e explicar os controles. Música 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 Beleza, suficiente aí pra gente se familiarizar com o som e vamos ver o que ele tá fazendo aqui nesse vocal. Vou dar o solo aqui só no vocal inicial, vou fazer um A e B rapidamente e vou explicar o porquê que isso tá acontecendo. Primeiro com o plugin processado. Música Beleza, agora eu vou dar o bypass. Música 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 Preste atenção nas palavras que contém consoantes, como elas vão ficar mais tranquilas, mais suavizadas quando eu ligo o equalizador. Eu vou fazer um A e B com o playback rolando. Música Fica tudo mais suave, mais tranquilo de se ouvir. E eu consigo tirar algumas sibilâncias, aqui principalmente nas frequências mais agudas, né? Sem afetar a tonalidade do vocal. Eu vim aqui com a parte de transiente, que são os primeiros estímulos do áudio, os primeiros impactos do áudio. Eu consigo abaixar essa parte mais rápida e sem perder a parte tonal, sem influenciar na parte tonal. Esse equalizador tem o poder de fazer isso. Tá, agora vamos usar os controles aqui. Agora vamos usar os controles aqui do plugin, pra você saber o que cada controle faz. Então a gente tem aqui uma tela com um analisador de espectro bem bacana. E esse analisador de espectro, se você reparar, ele mostra duas cores. Um espectro mais verde e um outro mais azulado. O mais azulado representa a parte tonal do material de áudio. E esse verde aqui representa o transiente. Geralmente a parte com mais intensidade do começo das notas. Por exemplo, na guitarra você vai ouvir muito o som da palhetada, aqui na parte transiente. Na bateria, por exemplo, que são materiais bem transientes, quase não tem a parte tonal. A parte tonal é bem curta, praticamente imperceptível. Na hora de equalizar uma bateria, cara, é perfeito, porque você não descaracteriza muito o som da bateria, da peça que você tá equalizando, e trabalha só ali no transiente. Fica muito legal o som e nenhum outro equalizador consegue fazer o que esse cara aqui faz. Então ele é muito exclusivo, por isso que muita gente tá falando que é uma mudança de jogo, um game changer na indústria do áudio. E realmente o plugin é muito inovador nesse ponto. Ele traz tudo que um equalizador legal, paramétrico faz, e traz esse algo a mais aí que é bem legal. Você pode redimensionar a janela do plugin, aumentando aqui a janela dele. Você pode deixar na tela toda se você quiser. E você também pode dar um zoom aqui na escala de equalização do plugin. Deixar full, né? Você vê que você fica com bastante espaço aqui pra equalizar. 30 dB, 12 dB, né? Você pode ir aumentando esse zoom. Você vê que ele vai mudando a escala aqui. Vou deixar aqui 30 dB pra ter bastante espaço aqui na tela. Deixar 12, pronto. Então você tem essa parte de zoom, você tem as partes de informação aqui, como tutoriais, a página oficial, tooltips, né? Que quando você deixa o mouse em cima de algum recurso, ele vai aparecer um textozinho, uma legenda, né? Igual tá aparecendo aí, save, press it. Vou colocar aqui, load, state A. Undo, redo. Então, tooltips é isso aqui. Se você quiser desabilitar, se eu colocar o mouse agora em cima, ele não vai mais explicar o que é cada recurso. E são oito bandas de frequência que você tem nesse equalizador. Vamos equalizar aqui um kick, por exemplo, de outra música. pra eu ir explicando esses recursos. Ok. Então, ouvindo esse kick, eu tô achando que ele tá muito encaixotado, com o som de caixote, né? Trazendo muitas médias ali, que acabam atrapalhando o kick, né? Acaba embolando também com os outros instrumentos do arranjo. Você pode acessar as bandas de frequência, como o equalizador normal, por exemplo, assim, aqui. Um high shelf, pode botar uma curva peak, tá? Cada banda de frequência tem os seus filtros. Tem um filtro low shelf, peak, notch, um high shelf, uma curva tilt, e um band pass. E cada banda de frequência tem as suas oitavas também, que é bem bacana. Você tem um poder cirúrgico muito grande com esse equalizador, cara. É muito legal isso aqui. Vou deixar aqui padrão 12. Deixar ficar bem natural, shape. Você pode solar as bandas de frequência, clicando aqui nesse botãozinho do fone de ouvido. Você clica aqui, ele dá o solo na frequência inteira. Mas digamos que eu queira ouvir só a parte tonal. Então, você deixa o mouse em cima desse fone de ouvido, você clicar aqui no azul, você vai ouvir agora só a parte tonal, por exemplo, dessa frequência aqui do kick. Agora eu vou solar só a parte do transiente. Tonal. Transiente. Só pelo fato de ele te dar esse poder nas mãos, você consegue trilhas extremamente polidas e limpas. Eu posso separar a parte tonal. Agora aqui, a parte tonal eu vou deixar natural, normal, e vou aumentar só a parte do impacto inicial, sem aquela cauda muito longa do kick. Digamos que eu não queira esse kick muito prolongado, eu quero deixar ele natural do jeito que ele é, e aumentar só a parte do impacto inicial da nota. Só isso aqui, já tipo, eu podia usar vários plugins, né? Muitas vezes a gente usa um transient shaper ali e tal, para diminuir o sustain do kick, ou aumentar o sustain, ou aumentar o impacto da nota inicial, ou deixar mais suave. Com o equalizador você tem um controle a mais, né? Tem um resultado sonoro diferente também, mais sutil. E vamos lá. Interessante, né? E agora vamos fazer o inverso. Vamos deixar a parte de transiente normal, e vou aumentar só a parte tonal. Legal. Agora só a parte de transiente. Fica mais sequinho o som, né, velho? Muito bacana. No manual, que eu estou deixando em português também, tem uma parte dele que é só sobre as teclas de atalho, que é muito útil para você usar ele de uma forma mais desenrolada, né? Beleza, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, vou deixar nos comentários fixado também. Beleza, eu posso tirar um pouco de rumble aqui, né? que eu não preciso. Essa parte aqui de caixote, que está bem por aqui, eu vou tirar só com a parte de transiente. Então, aqui é só usar a parte de transiente, eu só manipulei as frequências nos transientes, eu não mexi na parte tonal nenhuma vez nesse kick. Você pode usar se você achar necessário também. Eu vou vir aqui com uma banda de frequência, por exemplo, e tirar uma parte tonal aqui desse kick, aqui para deixar ele bem mais sequinho ainda. Embora eu não ache necessário, mas tem como, tá? Então, eu vou subir aqui a sua parte tonal, clicando aqui no botãozinho azul, dando duplo clique, ele volta para o estado normal, fica as duas bandas rolando junto. E aqui embaixo você tem um painel das frequências também, você pode mudar a frequência aqui. Amplitude, fator de largura. Ou de forma independente, você bota o mouse em cima, só a parte transiente, só a parte tonal. Muito simples. Então, vamos lá. Vou usar aqui a sua parte tonal. Vou dar um solo aqui na parte tonal e vamos ouvir. Então, eu vou tirar um pouco dessa frequência e vou deixar só a parte de transiente rolando. Vamos ouvir como que tá? Antes. Depois. No contexto da música. O kick fica com mais punch, né? Fica mais limpo. Equalização padrão mesmo. Só que só com a parte de transiente, né? Isso é incrível. Como eu mostrei no outro exemplo também, a mesma coisa, né? As consoantes muito agressivas, muito explosivas. E eu consegui dar uma suavizada aqui tirando os transientes aqui das frequências altas. Aí eu tiro as consoantes aqui com o transiente e recupero a parte tonal do brilho do vocal com a parte tonal aqui na mesma frequência. Então, você vê que eu tô aumentando a parte tonal e diminuindo a parte transiente. que é na parte dos transientes que você tem os problemas de sibilância, geralmente, que são os S, né? São sons aí de alta frequência. E também alguns sons de baixa frequência, como explosões no microfone, algum ataque muito brusco na cápsula do microfone. Então, você consegue resolver muito bem com a parte de transiente do equalizador. Uma outra coisa que eu achei muito legal também desse equalizador é você poder manipular a imagem estéreo em faixas de frequências específicas. No solo aqui dessa música, eu utilizei esse recurso. Eu peguei o Split & Kill. Aqui na frequência 4, eu mexi na parte de Mid-Side, tá? Você vai vir que vai estar normal equalizador. Se você estiver usando uma track estéreo, vai aparecer essa função aqui de panorama. E na parte de panorama, em cada banda de frequência, você pode mexer no Pan ou também no Mid-Side. Você só precisa tomar cuidado. Se você, tipo, aumentar muito Sides, você vai perder muito ganho na frequência e você vai precisar aumentar muito, tá? Aqui na parte Split, a gente tem aqui só que é a parte do algoritmo que você está trabalhando. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com guitarra. Você escolhe guitarra. Se for vocal, você coloca vocal, tá? Que vai ficar muito melhor a qualidade do som que você vai passar aqui pelo plugin, né? Se for um snare, uma caixa de bateria, você bota um tom. E aqui a parte de transiente, você pode deixar essa separação da parte tonal e do transiente mais separada. Você pode deixar 100% de separação ou menos separação. Isso é útil para quando a gente está trabalhando em determinado tipo de trilha que você quer mais definição no transiente ou menos definição, tá? E você coloca uma porcentagem menor. E a parte de Smooth também, que é bem bacana, que você consegue suavizar a transição entre a parte do transiente e a parte tonal. Então, isso também é bem bacana. É muito útil, principalmente quando você vai usar o recurso de Mid-Side. Em alguns momentos, você vai sentir que o som vai ficar meio phasing, né? Vai ficar meio defasado. E quando rolar esse problema de fase, você vai ajustando o Smooth para suavizar isso e também a parte de separação. E você vai afinando até ficar um som mais limpo e natural. Aqui na frequência 4, eu aumentei mais a largura estéreo dessa frequência aqui e deixei o transiente mais no mono. E aqui na frequência de número 5, eu deixei o transiente no meio da imagem estéreo e a parte tonal para o lado esquerdo, tá? Porque eu quis que o solo soasse mais da caixa esquerda, enquanto a outra guitarra está no lado direito. Então, eu vou fazer um O e B aqui só no solo. Olha só o que acontece no contexto. E está tudo com estrutura de ganho certinha. A guitarra está no mesmo volume, mas quando eu vou desligar o equalizador, ela simplesmente some da mixagem. Quando eu ligo o equalizador, você vai reparar que ela ganhou um destaque bem legal na mixagem. Agora eu vou desligar o equalizador. Com o plugue ligado agora. Com o plugue ligado agora. Então, tipo, eu consegui dar um destaque muito legal para o solo sem encher minha pista de plugin, cara. Com um único plugin, um único equalizador, eu consegui fazer uma tarefa muito bacana, uma tarefa mais de criatividade, né? Então, esse plugin, ele serve tanto para você usar de forma criativa, em sound designer, quanto na parte corretiva também. É um equalizador com som muito transparente, muito bacana. Você pode desligar o analisador de espectro clicando aqui. Pode deixar ele pré, né? Tipo, o analisador de espectro sem ser afetado pela equalização. Ou post, né? Que você vai mexendo aqui nas frequências, o analisador de espectro vai acompanhando o que você está fazendo. Ele te mostra a sua ação logo na tela. Aqui, volume. Você pode solar também, ou só os transientes. Solar só a parte tonal do material inteiro. Outra situação que esse equalizador me ajudou muito foi desembolar aqui uma guitarra com contrabaixo. uma música com muito high gain. E eu usei também no solo para tirar um pouco das palhetadas que estavam muito alto. E vamos lá. Vamos mostrar aqui primeiro nesse contrabaixo. Onde eu estou utilizando ele? E aqui no contrabaixo eu aumentei muito essa parte aqui da palhetada, do baixo, né? Para enfatizar e ele se destacar bem na mix. E tirei bastante frequência aqui, tanto do transiente quanto do tonal para abrir espaço para as guitarras e vocais. E lá na guitarra eu fiz o contrário. Eu aumentei a parte de transiente e abaixei a parte tonal. Dá para ficar mais o can, 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 can da guitarra sem atrapalhar a parte tonal do contrabaixo. Então os dois acabam se casando muito bem. Vou dar o play aqui para vocês ouvirem. O contrabaixo, ele entra na música, né? Quando eu desligo o equalizador ele fica sobrando, fica embolando. no solo dessa guitarra... 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 Um outro exemplo também que esse equalizador me ajudou muito Foi tirar alguns artefatos esquisitos da guitarra Vamos ver aqui em outro exemplo Então ok, fiz algumas limpezas aqui né cara Tava muito vento do amplificador Essa frequência aqui mesmo tá com um ruidozinho bem chato Vou aumentar aqui pra vocês ouvirem Fazendo um pouquinho da palhetada aqui nas frequências altas Tirando o transiente aqui, deixando só a parte tonal Tirando aquele vento do amplificador Tava embolando bastante contrabaixo Cara, e isso a gente vai usando nas trilhas onde é necessário Então é isso pessoal, esse é o Splitter Q da Eventide Um equalizador paramétrico super poderoso Que traz a função de separar a parte de transiente do áudio E a parte tonal, o corpo tonal do material de áudio Muito legal pra você resolver inúmeros problemas na mixagem Criar também novas possibilidades sonoras O céu é o limite Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau